Bom dia a todos! Hoje é dia 31 de 2020. Nós estamos no último dia a dia do ano, desse ano que foi um ano um pouquinho complicado para todos nós, mas nós temos que lembrar que tudo que às vezes é difícil na nossa vida, a gente tem que deixar para trás e conquistar novas coisas, novos caminhos na nossa vida, porque a nossa vida é feita disso. A nossa vida é feita de novas conquistas, de passos que nós damos em direção à luz. E hoje eu estou aqui para convidar vocês para que a gente possa pensar nisso. Vamos pensar num ano maravilhoso, um ano de paz, de luz, de harmonia, de tranquilidade, de felicidade e de realizações para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes é difícil a gente imaginar um novo amanhã, mas quando a gente coloca na nossa mente que o novo amanhã, ele depende daquilo que nós acreditamos hoje, então nós projetamos a nossa tela mental, uma nova forma de visualizar a vida, de visualizar a nossa vida, o nosso mundo e trazer para esse mundo tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente quer conquistar. Então é nesse sentido que eu queria falar para vocês. Hoje, nesse dia dia 31, é o último dia do ano, nós podemos sim fazer isso todos os dias da nossa vida. Porém, lembra que eu falei para vocês das energias vibracionais, da mente das pessoas, do consciente coletivo? No último dia do ano, as pessoas estão querendo assim revigorar as energias, estão querendo pensar em coisas novas, em adquirir novos hábitos, novas conquistas e é nesse sentido que nós precisamos aproveitar essa energia vibracional de paz e luz para que a gente possa caminhar em direção a novas conquistas. E assim eu queria convidar vocês para que hoje, no dia de hoje, vocês possam fazer projeções para o dia de amanhã, para o ano seguinte, que vocês possam projetar tudo aquilo que vocês desejam conquistar na sua vida. Paz, harmonia, tranquilidade e acima de tudo, realização profissional, realização pessoal, realização sentimental e realização espiritual. Nós estamos aqui nesse mundo maravilhoso em busca de uma grande harmonia interna, uma harmonia espiritual que nos faça crescer realmente em direção à luz. E assim, trabalhando dia a dia nesse sentido, nós vamos acreditando que nós podemos conquistar grandes feitos, grandes coisas na nossa vida. Então, não adianta a gente ficar procurando muito tempo, né? Como a gente costuma fazer lá fora as coisas, os cursos maravilhosos que tem, que nos dão até subsídios para que a gente possa conquistar. Mas eu digo para vocês, quando a gente para e olha para dentro de nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso interior, nós podemos descobrir tudo aquilo que a gente tem necessidade e tudo aquilo que a gente quer conquistar. E sabe as ferramentas que nós buscamos? Elas estão todas dentro de nós mesmos. Elas estão ali prontinhas para que a gente possa utilizar essas ferramentas e dessa forma a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente precisa colocar para a nossa realização e realização de tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. E dessa forma, então, eu convido vocês para que hoje vocês façam uma reflexão e projetem. Projetem na sua vida tudo aquilo que você deseja mudar, transformar, conquistar. Faça projeções no seu campo profissional, no seu campo familiar. É muito importante, gente, a união familiar. E a gente precisa também trabalhar nesse sentido, nesse novo ano, nessa nova etapa que se inicia na nossa vida, essa projeção familiar para que a gente harmonize essas energias da nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra que todas aquelas pessoas que estão convivendo conosco no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, são pessoas, são espíritos que estão em processos de crescimento, são espíritos que estão em processos de aprendizado, que estão querendo conquistar alguma coisa junto conosco. E nós todos fazemos parte desse grande processo. Pensando nisso, nós temos que projetar essa nova entrada nesse ano para que essa harmonia familiar, ela se processe na nossa vida. E essa harmonia familiar processando na nossa vida, nós vamos expandir isso em todos os níveis da nossa vida, a nível profissional, a nível de estudo, a nível dos nossos conhecimentos com nossos amigos. E a gente vai transformar esse nosso momento em momentos de paz e luz. Assim eu peço para vocês e ofereço para vocês a oportunidade da gente trabalhar junto nesse novo ano, nesse processo que se inicia de conquistas interior. Vamos fazer com que 2021 seja um ano de realizações, realizações pessoais, realizações que nos tragam fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito e dessa forma que a gente possa, quando terminar esse novo ano que se inicia, dizer graças a Deus, nós ousamos tentar de novo. Então, numa corrente de paz e luz, vamos projetar essa nova vida que se inicia nesse ano, para que a gente possa ter, assim, maravilhas na nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor, porque eles também estão aprendendo conosco, estão aprendendo com o nosso exemplo, com o nosso dia a dia e é nesse sentido que eu convido vocês para que a gente esteja junto nesse novo ano que se inicia. Amor e luz para todos vocês, que vocês recebam no coração de cada um de vocês muita paz, muita alegria, tranquilidade e acima de tudo perseverança para que a gente conquiste um novo amanhã. Amor e luz, um beijo no coração de vocês.